Como é que é pessoal e sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Carreiras e bem-vindos finalmente, é verdade, após um mês ou mais, estamos de volta com os vídeos no canal e estamos de volta com o modo carreira da Galvo Santander, temporada número 2, aqui já no novo jogo PCM21 e depois de algum tempo e de a votação ter terminado, a votação que eu fiz, que eu anunciei há também já há bastante tempo, tivemos 45 respostas, portanto eu vou começar já por aí, para iniciarmos então este modo de carreira para vermos qual é que será a equipa, o que é que alterou neste modo de carreira para dar continuidade à temporada anterior e portanto com estas 45 respostas, a maioria de vocês claramente aprovou o novo equipamento, portanto a nova camisola da Galvo Santander será a que foi mostrada no vídeo anterior, Rui Costa também fica na equipa, 77% de vocês disseram que sim, portanto vamos ter Rui Costa na nossa equipa e também temos os regens, ou seja, as jovens promessas da temporada 1, vão continuar aqui no jogo, portanto eu tive de fazer algumas edições na base de dados para poder colocar aqui os mesmos nomes e também os mesmos atributos, portanto se eu decidi, só mexer nos atributos dos ciclistas que nós tínhamos, nomeadamente das jovens promessas, todos os restantes ciclistas, eu não mexer nos atributos deles, portanto nós vamos ter os mesmos ciclistas jovens, nomeadamente Amadeu Pisco, que era um jovem português printer e já lá vamos mostrar quais são os atributos dos nossos ciclistas, a nova nacionalidade a introduzir na equipa, tivemos 3 opções e sinceramente foi a que eu já estava à espera, que foi Itália com 44% dos votos, mas a verdade é que eu gostava de um desafio maiorzinho, nomeadamente o Luxemburgo, tinha bastantes ciclistas interessantes, mas vocês votaram para Itália e portanto eu não tenho nenhum italiano na equipa, pois a equipa é basicamente a mesma que o ano passado, mas agora nas cotarizações eu vou ter isso em conta e tentar trazer um ou outro italiano para a equipa. E para finalizar, foi a votação mais renhida de todas e foi mesmo nos últimos votos, 51,1% dos votos votaram em não mexer nas restantes equipas, ou seja, as transferências que ocorreram na temporada 1 deste modo de carreira deixam de ter efeito e portanto vamos sim ter as equipas que estão neste momento na realidade do World Tour e do Pro Continental, portanto não há alterações dos ciclistas nas equipas, apenas claro a nossa equipa, esses sim, saíram das equipas onde estão para vir para a nossa, mas as restantes transferências não foram efetuadas, portanto as equipas estão como na realidade. E estas foram as votações que eu coloquei a público e portanto 45 de vocês votaram, muito obrigado a todos, pois vocês também fazem parte deste modo de carreira e lá está, vocês também têm de ter decisão e este é um dos exemplos. E sem mais demoras, vamos então aqui ver o nosso plantel e ver o que é que temos aqui e vemos logo desde o início o nosso melhor ciclista, é, lá está, como eu estava a dizer, Amadeu Pisco, o jovem de 18 anos, tem aqui já 75 de média e é o nosso melhor ciclista de momento, como podemos ver, 77 de sprint, 70 de aceleração, são os melhores atributos, lá está, os jovens corredores, eu estes, meti os atributos tal como estavam na temporada 1, ou pelo menos no início da temporada 2 do jogo anterior, que era para refletir os seus atributos que tinham na temporada anterior para continuar, agora é que lá está, os corredores reais, esses sofreram alterações e essas alterações eu deixei de estar, não mexi, portanto este PCM21 traz alterações e podemos ver, Kiko Galvan, já não é Francisco Galvan, agora é Kiko Galvan, é o nosso melhor ciclista a par da Amadeu Pisco, com lá está, a tal capacidade de sprintar, mas também passar bem na média montanha, com 74 colinas, ao par de Rui Costa, lá está, ele que volta para a equipa, não se retira, é o melhor corredor aqui, em termos de geral, é um dos melhores corredores em termos de geral, a par de Kiko Galvan, 74 de colina, 74 da separação e descida, e 75 de resistência, mas lá está, 34 anos, também vamos ver se irá continuar na equipa, ou se esta será a última época do Rui Costa. Conrado Nagori, outro ciclista, lá está, que era das jovens promessas que eu fui buscar, os Regents, também aqui sprinter de 18 anos, 73 de overall, sprint de 74, as foração de 72, portanto não é tão bom como a Amadeu Pisco, mas lá está, é um excelente sprinter para a nossa equipe, e para a divisão, para o continental, a meu ver, portanto, vai ser mais um corredor bastante bom, vai ser um talento enorme, de certeza. E outro, que não é Rui Jean, não é um jogador criado pelo jogo, mas sim, uma jovem promessa de verdade, o corredor da Movistar, ou da Movistar, ou da UAE, agora já não me lembro, mas Juan Yusup, trepador, de 18 anos, 72 de média já, como podemos ver aqui, o show de atributos, 73 de montanha e colina, ele que foi o vencedor do giro de sub-23, ele fez uma excelente prova, portanto, aqui mais uma vez, temos outro grande ciclista na nossa equipa, de certeza absoluta, e agora aqui sim, chegam a parte dos ciclistas que brilharam na época passada, e que tinham bastante potencial, mas infelizmente o seu potencial neste jogo baixou, e como podemos ver, Carlos Rodrigues agora apenas com 72 de média, ele que tinha avançado bastante nos atributos na outra temporada, mas agora um pouco mais abaixo, 73 de montanha, mas acredito que ele também vá agora subir durante a época os seus atributos, assim como Juan Pedro Alves, também espero que suba, também aqui mais um jovem corredor, que já não é tão jovem, mas mesmo assim, Mano Penha ao ver, o tal Sprinter, que nunca ganhava provas por não ter capacidade física, mais uma vez aqui na nossa equipa, vamos ver o que é que vamos conseguir fazer com ele este ano. E agora vou apenas falar de algumas contratações, pois não vale a pena estar a ver um a um, vocês também veem aqui no ecrã, para não estarmos a perder muito mais tempo, mas temos Iba Oliveira, o corredor também que foi contratado, que também não sei se baixou o seu overall ou não, mas tem aqui média de 72, os seus atributos lá está, é um corredor que é para ser um Gregário de luxo, basicamente, temos Federico Figueiredo também já um pouco abaixo do que se esperava dele, Yuri Leitão, que na realidade tem feito excelentes resultados e tem vencido ao Sprint várias etapas e várias provas que tem corrido este ano, lá está, é um Sprinter, 22 anos, apenas 71 de Sprint, é verdade, mas espero que vá subir um pouco os seus atributos ao longo desta época. E depois temos também a Josep Maria Oliva, um espanhol, 18 anos também, este é outro corredor que foi criado pelo jogo, o Rijan, que lá está, é um corredor de clássicas acidentadas, também não é assim tão bom, este já não é assim um caso sério como os outros que falámos anteriormente, mas também pode ser uma ajuda para a equipa, quem sabe, ao longo da temporada, se for evoluindo, pode ser uma grande ajuda. Aqui, a pena para mim, a maior desilusão é que o Pedro Andrade, que tinha bastante potencial no jogo anterior, neste infelizmente não tem assim grandes atributos, não tem assim uma grande média como o DMV, 64 média apenas, mas ele também tem feito bons resultados na equipa que está e durante esta época também eu penso que ele tem estado bem, portanto, esperamos nós que ele vai evoluir ao longo da época e que lá para o fim possa nos ajudar a ganhar alguma prova. E bem, mota, esta é a nossa equipa, eu também já tive a fazer toda a planificação das principais provas e basicamente quase todo o calendário da nossa equipa, portanto, isso já está tudo efetuado, as principais provas, campeonatos nacionais, portanto, eu tive aqui bastante tempo a perder para ver qual é que era os corredores que iam para cada prova e ficar tudo certo e vamos ver se vai correr bem e eles estejam no pico de forma durante estas provas ou não. Em termos de objetivos também de cada corredor, está tudo já colocado para ver se eles estão na melhor forma possível. Objetivos do nosso patrocinador principal que é a Galpa, temos aqui então, de maior importância, temos a vitória em etapas na Volta a Andalusia, uma corrida que, como podemos ver, bastante acidentada, temos também vitórias em etapas na Volta ao Agarvo e no Tour of Guangxi na China, portanto, temos aqui como objetivos principais vitórias em etapas, coisa que, normalmente, eu não sou muito bom, infelizmente, mas vamos ver se vamos conseguir estes objetivos. No top 10, troféu Laguela, vamos ver o que é que vamos conseguir fazer aqui e depois já objetivos menores, mas temos aqui os campeonatos nacionais de contra-revojo nas trenações que nós temos, portanto, temos de dar importância a isso também. Mas sem mais demoras, vamos para o que interessa, que são as corridas e por isso mesmo vamos começar a nossa temporada com clássicas em Espanha e uma clássica em França, portanto, vamos já para estas primeiras corridas e ver qual é que é a nossa equipa para cada uma delas. Mas antes das corridas temos aqui uma mensagem que é interessante para nós, nomeadamente Wild Karts, e como está aqui na imagem, Giro de Itália, eu pedi um convite para participar na Volta à Itália deste ano, vamos ver se vamos conseguir ou não, e aproveito então para mostrar quais é que foram as corridas do World Tour que está no nosso calendário do momento e que pode vir a estar com alguns Wild Karts, nomeadamente esta clássica na Bélgica, de Varsdor, Vladeron, já estava no nosso calendário, portanto, esta vamos participar. Depois temos também Amso Gold Race com Wild Karts pedido, temos o Giro de Itália também com Wild Karts, vamos ver agora aqui, mais para o fim da época, temos duas clássicas, uma delas na Bretanha, que também temos Wild Karts, vamos ver se será aceito, e temos, claro, o Grande Prémio de Monterreal no Canadá também com Wild Karts, e para acabar a temporada temos uma corrida do World Tour, Tour of Guangxi, esta sim já está no nosso calendário desde o início, portanto, vamos fazer parte desta corrida de certeza. E bem, é agora momento da verdade, estamos no dia 25, portanto, dia 24 saiu o anúncio das equipas, de alguns Wild Karts, e portanto, vamos ver o Giro de Itália, vamos ver se vamos participar, e não vamos participar, portanto, as equipas que foram convidadas são a Alpa Sinfénix, a Bardiani, a Eolo Cometa e a Vini Zabu, claro está, equipas itabianas, percebe-se, e nós infelizmente não conseguimos este Wild Karts. E aqui estamos então para a primeira corrida, Troféu, Salines, Lupe Maior, e portanto, esta é a nossa equipa para a corrida, temos Conrado Nagori como principal sprinter, temos David González, Mano Penhauver e Francisco Campos para o ajudar nesse campo, temos ainda Yuri Leitão, André Carvalho e Josep Maria Oliva, portanto, aqui uma equipa não muito forte, mas focada, claro, para o sprint, dado que esta corrida é uma corrida plana de um dia, portanto, vamos ver o que é que os nossos sprinters conseguem fazer. E aqui estamos então a nossa equipa a entrar em ação nesta época, na segunda temporada, e vamos então ver de perto o equipamento, a ver se conseguir aqui ver mais ou menos, pelo menos a parte de trás, lá está, um equipamento diferente, a parte dos manguitos simplesmente ainda não mudou, mas lá está, é bom ver um equipamento diferente, novo, espero que gostem, tal como vocês no último vídeo, disseram que gostavam, portanto, espero que seja um bom equipamento e que nos traga bastantes alegrias. E aqui estamos então a chegar aos últimos 10km desta corrida, temos grandes nomes aqui presentes, portanto, vamos ver se vamos conseguir algum bom resultado, mas será bastante difícil, temos Cavendish, temos Vanderpool, Cavagnar, Sagan, temos bastantes nomes, portanto, vamos ver o que é que vamos conseguir fazer, e também, sinceramente, eu não sei quem vou usar, pois, estava a pensar ainda agora, mas ele tem bons stats, é verdade, mas venha ao ver, que tem aqui mais um no sprint, portanto, eu tenho de ter cuidado para ver quem é que vou utilizar, se venha ao ver que será melhor neste jogo, quem sabe, pode ser uma boa carta a usar, mas lá está, vou confiar em Conrado na agora e ver o que é que ele consegue fazer, mas de momento nós estamos a ficar para trás, nós estamos a conseguir acompanhar este ritmo do pelotão, e estamos agora nos últimos 5km, portanto, vamos ver o que é que eu consigo fazer, David Gonçalves a dar tudo agora, ainda tenho alguns ciclistas restantes, portanto, eu posso aumentar aqui o esforço, para 95 agora com Yuri Leitão, e lá está, já estamos um pouco para trás agora, não estou a gostar, mas vamos se apresentar com Yuri Leitão, tem de ser André Carvalho que está num dia mais 4, mas lá está, eu estou muito longe ainda, vamos aqui dar uma pausa, ainda estou a mais de 1km de distância, e os meus ciclistas a perder muito rápido energia, portanto, é isto o meu problema, os meus ciclistas perdem energia demasiado rápido, mas vamos ver se tenho hipótese, mas não tenho, não consigo uma vitória, os meus ciclistas a não correr nada bem no fim, e a vitória vai para Sagan que vence, à frente do seu colega Daniel Voss, Merlier a ser 3º, e nós apenas com o 8º lugar de André Carvalho a ser o melhor ciclista destes todos, quando não se dava nada à espera, André Carvalho acaba por ser o melhor, incrível, mas lá está, este é o problema dos sprinters que temos, não tem muita resistência ou muita endurance, não sei qual é que é o atributo que lhes dá para aguentar estes grandes esforços, mas a verdade é que eles perdem energia vermelha muito rápido. E bem, não foi o melhor início da época, mas também não foi muito mal, um top 10, para começar, não é mal, nomeadamente os nomes que lá tínhamos, eram grandes ciclistas, mas lá está. 2ª corrida agora, Troféu Serra Tramontana, já é uma clássica acidentada, portanto, vamos trazer já corredores com perfil de clássicas acidentadas, nomeadamente, Juan Ayuso e Carlos Rodrigues, estes dois provavelmente serão os nossos melhores ciclistas, com as melhores opções de tentar fazer o bom resultado. Depois temos também, João Rodrigues para ajudar, temos Henrique Casemiro e Kiko Galvão, estes dois também passam bem nestas dificuldades, portanto, vamos ver o que é que conseguem fazer. Eu trouxe um sprinter, César Martins Gil, mas acredito que apenas se virá para ajudar a equipa durante a etapa, e depois também o jovem Pedro Andrade, que lá está, é para também fazer parte da equipa, para ganhar experiência e ver se consegue evoluir os seus atributos. Já que estamos então já na última parte desta corrida, agora sim vamos entrar nas dificuldades, com subidas e descidas, e que lá está, a parte final será a subir. Temos aqui alguns corredores numa excelente forma, nomeadamente, Carlos Rodrigues com dia mais dois, e João Rodrigues num dia mais três, portanto, não sei quem será o líder da nossa equipa, mas, a meu ver, se isso continuar assim, acho que João Rodrigues tem uma excelente hipótese de fazer algo aqui hoje. Depois temos também Juan Yus, para ajudar e para subir só bem sempre, e Kiko Galvão. Kiko Galvão é bom na meia da montanha, e tem a vantagem de saber sprintar, portanto, também se conseguimos levar Galvão para a linha de meta, podemos ter uma boa hipótese com a sua ponta final. E temos os primeiros ataques aqui, ainda a meio destas subidas, temos Bajoli e Valverde a atacar, eu ataquei com Carlos Rodrigues e tentei atacar com João Rodrigues, mas não consegui, portanto, estou para trás do momento. Juan Yus, vamos ver se consegue dar aqui uma ajuda ao João, assim como o Kiko Galvão, mas será difícil, e temos, não temos ninguém na frente, a verdade é essa. Temos apenas Valverde e Bajoli escapados, e vamos ver se eles conseguem ir embora, ou se o grupo aqui atrás consegue apanhar, mas eu não vou trabalhar, eu vou jogar frio, ou embora talvez deva trabalhar, temos Pitcock agora na frente, vamos ver o que é que vai acontecer. E temos mais ataques de outros Kikoistas, os meus Kikoistas simplesmente estão a morrer, portanto, eu assim não vou a nenhum lado, o João Rodrigues agora também a perder bastante energia, estou aqui num grupo intermédio, vamos ver se consigo aguentar-me aqui, quem está na frente é Lucas Hamilton, completamente sozinho, 30 segundos de vantagem desse segundo grupo, vamos ver o que é que consigo fazer aqui com o João, embora já esteja sem energia, portanto, será bastante difícil. E aqui estamos então na última grande subida do dia, temos aqui bastantes ataques, Van Der Poe com Pitcock, Aramburo, Grant Thomas e Bajoli na frente, temos Krohn e Hamilton, mas eu vou apenas colocar aqui um, tentar colocar um ritmo com o João Rodrigues, embora esteja a ficar para trás, a subida não é muito longa, portanto, eu tenho de ter cuidado, mas já estou imediatamente a ficar para trás, não é nada bom, vamos usar aqui o gel energético, diminuir um pouco o esforço, mas assim acho que não vamos lá, infelizmente, portanto, vamos lá João, tentar aguentar mais um pouco, ainda falta 5 km, vamos ver o que conseguimos fazer. E estamos a chegar ao último quilómetro, começa a sprintar tudo aqui atrás, João Rodrigues não é o melhor sprinter e Lucas Hamilton, será que vai para a vitória depois de estar escapado? E vai sim senhor, Lucas Hamilton é o vencedor desta corrida, temos Bajoli, Pitcock e João Rodrigues chega num quarto lugar, portanto, grande resultado do português a chegar aqui num top 5, portanto, estou bastante admirado, sinceramente, foi um bom resultado, nada mal, e chega ainda Carlos Rodrigues dentro do top 10 no décimo lugar, portanto, uma boa prestação por parte da nossa equipa. Ali na parte final da corrida parecia que nós não íamos estar bem classificados com os nossos ciclistas a perder energia, mas no final de contas João Rodrigues aqui a aguentar-se muito bem, e o dia mais 4 a valer e lá está, a conseguir aqui um top 5, portanto, uns segundos de resultado para o português, e começa bem, sinceramente, portanto, um ótimo resultado, não estou nada decepcionado. E vamos agora então para a terceira clássica em Espanha, mais uma vez uma clássica acidentada, portanto, a equipa vai mudar um pouco, mas não muito do que foi a corrida anterior, temos então agora Carlos Rodrigues, Kiko Galván e Juan Ayuso como os principais ciclistas para esta etapa, ou esta corrida, temos ainda Pedro Andrade para ajudar, temos Rodrigo Figueiredo desta vez, com Henrique Casemiro, e para finalizar temos o sprinter César Martigio, apenas para estar na equipa e ajudar ao longo da etapa no que for necessário. E temos uma casa no pelotão ao meio da etapa, temos Juan Ayuso no chão com o Marco Soler, vamos ver se o ciclista irá abandonar ou não, espero que não, e não abandona felizmente, portanto, o bom disto é que não abandona, mas temos Juan Ayuso para trás, é gostar um dia mais um, portanto, está em boa forma, mas infelizmente agora a perder o contato com o pelotão, e vamos ver se consegue reentrar. Temos mais uma queda da nossa equipa, desta vez foi César Martingio, e César Martingio desiste, portanto, o azar abarta à porta do português, que tem uma queda nesta descida, e é obrigado a abandonar, portanto, primeira abandono da temporada para a nossa equipa, e logo nesta terceira corrida. E temos aqui então ataques no pelotão agora, Robert Power, o winner Anacona, temos também aqui Madrazo, até cá nem gostamos da parte final aqui da corrida, temos também Juan Ayuso, parece que se está escapado. Estamos então a chegar ao último, 5 km, tenho apenas 3 homens, Kiko Galvan, Juan Ayuso e Carlos Rodrigues, e temos agora uma pequena descida antes da subida final, e eu vou tentar algo, surpreender aqui o pelotão com Carlos Rodrigues, é o que é o melhor de momento da nossa equipa, vou tentar um ataque com ele, a ver se consigo surpreender o pelotão, quando Rojas segue o meu ataque, e lá está, não será fácil, portanto, Kiko Galvan vai continuar aqui na frente, pois não sei se conseguimos fazer algo com este ataque de Carlos Rodrigues ou não, mas claro, vamos tentar. Estando então a chegar à subida final, o ataque de Carlos Rodrigues não deu em nada, e portanto, temos ainda aqui Kiko Galvan e Juan Ayuso na frente, e começam os ataques, portanto, Rodrigues já não vai dar, vamos tentar chegar com Kiko Galvan mais à frente, chegamos ao último quilómetro, e o homem da Movistar está na frente isolado, e claro está, vamos tender então com Juan Ayuso, pois ele é o único, com energia disponível, Carlos Rodrigues com aquele ataque não deu em nada, portanto, vamos ver se Juan Ayuso consegue chegar ao homem da Movistar, está um pouco bloqueado agora, para vamos ver últimos metas, Juan Ayuso vai começar a sprintar agora, vamos ver se conseguimos, é contra Rojas, mesmo em cima da linha de meta, será que conseguimos? Tão perto, Juan Ayuso, vamos lá, mas não vai dar, e não deu mesmo, Joaquim Rojas a vencer, à frente de Juan Ayuso, que grande prestação do espanhol, aqui à frente de Rigoberto Turan, e Jack Keig, e no fim, o jovem espanhol aqui, a dar boas cartas de início de temporada. E depois daquele abandono, César Martins Geus está lesionado, como podemos ver, para a altura da Anca, portanto, não vamos poder contar com ele, neste início de temporada, infelizmente. E temos então mais uma corrida, desta vez em França, Grand Prix Cycliste La Marseillaise, e temos aqui vários ciclistas, alguns nomes novos na equipa, portanto, as tirarem-se pela equipa, mas temos então Rui Costa, para ser o capitão da equipa, nesta corrida acidentada. Temos ainda, Emmanuel Duarte para ajudar, temos também, Juan Pedro Alpes, pode ser outra boa opção. Temos ainda, Amadeu Pisco, o jovem ciclista, as tirarem-se na equipa, o Sprinter. Temos Ivo Oliveira, temos David Gonzávez, e ainda Rafael Lourenço, portanto, aqui algumas caras conhecidas, outras novas, e, em princípio, será Rui Costa, ou Juan Pedro Alpes, a liderar esta equipa. E aqui estamos, a chegar aos últimos 30km da corrida, temos o nosso Rui Costa, num dia mais dois, portanto, aqui, um bom aumento, dos atributos do nosso Rui Costa, portanto, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Tínhamos uma fuga, onde tínhamos Rafael Lourenço, também, mais três no dia de hoje, mas infelizmente, a fuga, acaba, de ser alcançada, nomeadamente, Rafael Lourenço. Vamos ver se ele agora, se consegue manter aqui no grupo, embora o ritmo esteja bastante alto, como podemos ver. E, bem, vamos ver se conseguimos alguma coisa com a nossa equipa, dado que estamos a chegar à parte mais importante da corrida. E temos ataques a surgir nesta subida, temos McNaughty, com David Goddou, Girmay, Sam Uman, a tentar seguir, mas não consegue, e, apenas, eu estou aqui com o ritmo, com os nossos ciclistas, e, de momento, estão todos a aguentar muito bem, o que é ótimo de se ver. e, vamos ver se está a um escapado de momento, que é McNaughty, e vamos ver se ele se aguenta até o fim, quando temos ainda 28 km. E, estamos a chegar aos últimos 10 km da corrida, temos Vanarte, acabar de deixar para trás, João Almeida, que estava na frente, portanto, eles dois, estavam a lutar pela vitória, temos cá atrás, Rui Costa, a tentar chegar à frente de momento, mas, será já difícil, vamos ver se conseguem chegar à frente, que não acredito, e Vanarte vai isolado, para vencer esta corrida. E, estamos então, a chegar aos últimos, que é o Rui da Vanarte, aqui à nossa frente, mas, acho que já não vai ser possível, vamos tentar sprintar, mas, claro, Vanarte já tem a distância suficiente, penso eu, e vai para a vitória, embora, venha agora Rui Costa, de trás para a frente, com um grande sprint, e fica muito perto, apenas segundo lugar, Rui Costa, que grande prestação, nesta primeira corrida da temporada, para o ciclista português, atrás de Vô de Vanarte, que é o vitorioso, deste grande prémio, em Marseille, penso eu, em França, portanto, que corrida esta, e do nada, Rui Costa quase conseguia vencer, mas o segundo lugar, é ótimo. Quando vemos, mais uma vez, a repetição, Rui Costa, a vir de trás, e quase que chega, a Vô de Vanarte, mas Vanarte, tinha já, a distância suficiente, e é o vencedor, mas, mais uma vez, que excelente resultado, do português, aqui, com um dia a mais, também, para ajudar, à sua forma, e lá está, segundo lugar, nada mal, eu não sei se tínhamos o objetivo do patrocinador ou não, vou já verificar isso, mas, em princípio, eu acho que não, portanto, segundo lugar, primeiros pontos da temporada para Rui Costa, começamos bem, aqui, com o ciclista português, e vamos agora, para a última corrida deste episódio, de troféu, Playa de Palma, e desta corrida, vou participar, a maioria dos mesmos ciclistas, que participaram, na corrida anterior, em Espanha, entre eles, temos, Conrado Nagori, o principal sprinter, que não está em forma, deve-se dizer, temos Mano Penha, ao ver, este sim, está em forma, e pode ser uma grande carta, a jogar, temos ainda, Francisco Camos, e Yuri Leitão, para ajudar, na parte do sprint, André Carvalho, e Josep Maria Oliva, o então, Jovem Promessa, que lá está, está aqui, para ajudar também, a equipa, e ver, o que é que conseguimos fazer, com estes ciclistas, e aqui estamos, então, nos últimos 5 km, temos alguns ataques, mas eu tenho, o meu comboio, já aqui preparado, com Francisco Campos, Yuri Leitão, Conrado Nagori, e Mano Penha, ao ver, e desta vez, vou tentar ir, com Penha, ao ver, pois, em termos de atributos, vamos ver, se Penha, ao ver, é melhor, que Conrado Nagori, e vamos ver, se conseguimos, finalmente, a primeira vitória, esta temporada, ou não, já estivemos, bastante perto, mas, não conseguimos a vitória, agora estamos, um pouco para trás, vamos ver, se conseguimos, agora Francisco Campos, a sair, mas, parece que ficaram, bloqueados aqui, os meus ciclistas, infelizmente, vamos ver, o que é que eu consigo, fazer aqui, André Carvalho, pode sair da frente, temos Yuri Leitão, a ficar um pouco para trás, vamos continuar assim, podemos começar, a sprintar, com Francisco Campos, e com Yuri Leitão, a ver se aqui, a assurdação de Yuri Leitão, consegue fazer algo, mas, parece que não, estamos a ficar, um pouco bloqueados, vamos sair com Conrado, na agora, Penhauver, na melhor posição, a ficar bloqueado, o equilómetro, saímos a sprintar, mas, já não temos energia suficiente, e a vitória, vai para Tim Merlia, da Alpa Sinfénix, e, a câmara, estava um pouco afastada, mas, o comboio, da nossa equipa, no fim, não conseguir bons resultados, e, talvez, a sair cedo demais, não sei, mas, a ficar um pouco perdido, aqui no meio, o comboio, e Penhauver, faz apenas, sexto lugar, com o Homem da Alpa Sinfénix, a vencer, e, bem malta, aqui está, então, finalmente, o primeiro episódio, desta temporada, os resultados, ainda não chegarem, ou seja, ainda não conseguimos, nenhuma vitória, mas, já tivemos alguns bons resultados, alguns pódios, com alguns dos nossos ciclistas, portanto, não foi, de todo, um mau começo, podia ter sido, bastante pior, mas, claro, ainda falta aquela vitória, e, vamos ver se, nas próximas provas, nomeadamente, na volta ao Algarve, ou na volta à Andaluzia, conseguimos, alguma vitória em etapa, pois, são esses os novos objetivos, para essas duas corridas, o Tour de Provence, talvez, eu não vá aqui, mostrar, em vídeo, vou apenas mostrar, os resultados, talvez, e vamos, então, focar, nestas duas corridas, portanto, não se esqueçam, de deixar aquele gosto, e subscrever, se ainda não forem subscritos, para, não perder nenhum vídeo, aqui no meu canal, eu sei que, estive um pouco parado, mas, espero agora, conseguir voltar a trazer vídeos, como disse no início, isto agora, vai ser um pouco mais difícil, dado que, estou mais ocupado, portanto, os vídeos, ficam para segundo plano, infelizmente, mas, eu vou tentar gravar, em antecipado, para tentar ter sempre, vídeo para vocês, nomeadamente, deste modo carreira, da Galpo Santander, e, portanto, lá está, vejo-me no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho